Muitas vezes a gente tá compartilhando algo e a gente não sabe se a pessoa tirou um print, se a pessoa salvou, com quem que ela vai compartilhar depois. Esse é um risco muito grande que a gente tem quando a gente tá trocando informação pela internet. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta o nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e no podcast de hoje eu converso com a especialista em privacidade da Cifernet Brasil, ONG de defesa dos direitos humanos na internet, Manu Helfeld, sobre sexting, termo usado para descrever o envio pela internet de conteúdo erótico ou sexual, como fotografias e vídeos. Tal prática tornou-se comum em diferentes relacionamentos, particularmente entre os adolescentes, um perigo para muitos jovens que não medem as consequências dessa exposição. Em nosso bate-papo, a especialista destaca os riscos, os problemas decorrentes do sexting e sobre o que diz a legislação acerca do compartilhamento de imagens não autorizadas. Vamos ouvir. As pessoas, assim, muitas vezes acham que pode ser uma brincadeira sem consequências, né? Ou até mesmo uma coisa até para fazer mal mesmo a alguém e, às vezes, não sabem que isso traz muitos problemas para a vida das pessoas, né, Manu? Explica para a gente o que é exatamente, o que é sexting, como ele pode ser danoso. Claro. Bom, o sexting, a palavra, quando a gente pega, ela junta as palavras sexo e texting, né, que é torpedo. Então, o que é, na verdade? É esse ato mesmo de produzir, de compartilhar imagens de nudez e de sexo e até mesmo mensagem de textos eróticas com convites, insinuações sexuais para o namorado, para o atendente, para os amigos. E aumentou muito na medida que a gente está usando cada vez mais as redes sociais para interagir, né? E é até interessante a gente pensar que a palavra sexo não é tão utilizada entre os adolescentes, mas é uma palavra que muitas vezes os adultos usam para se referir a esse tipo de prática, desse compartilhamento de imagens e tudo, que se torna ainda mais potente quando a gente pensa, né, na disseminação dos celulares, das crianças e adolescentes acessando os celulares cada vez mais novos e essas fotos de autodefinição, vídeos de autodefinição que a gente consegue fazer hoje. E quais são os perigos, né, igual você me perguntou, que isso pode oferecer para crianças e adolescentes? Acho que o primeiro deles e o mais claro que a gente tem é a perda do controle da informação, né? Muitas vezes a gente está compartilhando algo e a gente não sabe se a pessoa tirou um print, se a pessoa salvou, com quem que ela vai compartilhar depois. Esse é um risco muito grande que a gente tem quando a gente está trocando informação pela internet, onde é muito difícil rastrear para onde que a informação vai. Então isso pode gerar uma vergonha ou até uma exposição posterior desse adolescente, dessa criança, que às vezes até compartilha essas mensagens, né, e essas imagens, numa relação de confiança que tem com o namorado, por exemplo, mas que pode acabar perdendo o controle dessa informação. Outra coisa que pode acontecer e que pode gerar um dano é a gente trocar mensagens com pessoas que a gente não sabe quem estão. Muitas vezes a gente faz esses amigos online, está conversando na internet, cria essa relação de confiança, mas a gente não sabe de fato quem que está por trás da tela e quais são os interesses dessa pessoa. De fato, ali tem um aliciador sexual, uma pessoa que vai usar aquela imagem como forma de chantagem contra você. Isso é o que a gente caracteriza de evolução desses casos para uma prática chamada de sexo-sortão, que é quando essas imagens de nudez, elas são usadas para um tipo de chantagem, para uma extorsão. Então a pessoa utiliza as imagens para te pedir para enviar mais imagens, para fazer certos comportamentos. Tudo isso são perigos que estão relacionados à prática do sexo. Olha só. E realmente, começa de uma certa forma tão inocente, né, Manu? Aquela, uma brincadeira, né? Tipo assim, quem nunca brincou, teve aquelas brincadeiras da adolescência, né? De se esconder atrás do muro da escola, né? Até embaixo aí da escada do condomínio. Mas assim, são brincadeiras que fazem parte desse momento da adolescência, né? Mas o problema está em si, é como isso vai ter consequências depois. O mais preocupante do sexo seria isso, né, Manu? Exatamente. E é importante a gente não tratar esse assunto como uma espécie de tabu, porque a gente sabe que isso está na expressão da sexualidade, né? E do desenvolvimento da sexualidade que todos nós passamos enquanto a gente está crescendo. O negócio é a gente ter muita responsabilidade em como que a gente interage na internet, em como a gente conversa com os nossos filhos sobre isso, por causa desses danos e desses problemas que podem ocasionar esse tipo de prática. Mas como você disse, né? A gente está num processo de descoberta, onde a gente está lidando com a internet, sendo parte desse nosso processo de descoberta e de interação com o mundo. Verdade. E aí você também falou uma coisa que eu achei interessante, né? Uma coisa é você fazer isso, de repente, né, na confiança com alguém realmente que você confia. Mas também tem aquelas pessoas que você conhece numa rede social, de bate-papo, né? E aí acaba querendo compartilhar também, né, com essa pessoa. Só que, assim, os jovens podem estar, né? Eles podem ser abordados aí por predadores sexuais, abusadores ou até pedófilos. Não é isso, Manu? Isso. Isso é muito importante. Uma distinção que a gente faz, inclusive, é que a pedofilia em si é um sofrimento psíquico. O que a lei pune, de fato? É a passagem ao ato que caracteriza uma violência ou uma exploração sexual. Ou seja, quando a gente está compartilhando uma imagem vítima sem o consentimento da pessoa, quando a gente está divulgando uma imagem de exploração sexual de crianças e adolescentes, ou a gente tem outro clínico, que é o da satisfação da lascivia, que é quando eu estou exibindo imagens de conteúdo sexual para crianças e adolescentes. Então, isso que configura aí, na nossa lei, a exploração e a violência sexual de crianças e adolescentes. E sobre o aliciamento sexual, isso que você falou é muito interessante quando a gente observa como esse aliciamento tem acontecido. Cada vez mais a gente vê a criação de perfis falsos, criando essa relação de confiança, às vezes fingindo ser uma criança ou um adolescente, da mesma taxa etária, para poder pedir essas fotos, para pedir esse conteúdo. E a gente está vendo também muitas comunidades em aplicativos de mensagem privada e redes sociais que fazem essa troca de imagem. Isso é, às vezes, até comum entre os próprios adolescentes. Uma pessoa recebe uma imagem e compartilha com um grupo de amigos. Então, temos que tomar um cuidado especial com esse tipo de prática. Por fim, jogos online hoje têm sido também uma fonte de preocupação, é uma fonte de oportunidade, mas também é uma fonte de risco, onde se pedem imagens de nudez, imagens de exploração sexual, em troca de moedas virtuais, em troca de skins, enfim. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado e alertar para esses riscos, porque, de fato, se aproveita de uma oportunidade que é uma vontade daquela criança ou adolescente que está navegando, que é se tornar mais poderoso no jogo, ter mais dinheiro dentro desse contexto do jogo. Gente, olha só. Então, são coisas... O usuário perde o controle sobre a imagem de si, e isso rapidamente se distribui pelos sites de pornografia e aí acaba com a imagem dessa pessoa, desse adolescente, desse jovem, não é isso, Manu? Isso. E é muito importante também da gente pensar como que a pandemia, né, e a gente está mais nesse contexto digital, esse tipo de coisa aumentou. A CERNAT Brasil tem um canal, que é denuncie.org.br, onde você pode, inclusive, denunciar sites que contenham pornografia infantil. E desde 2011, a gente não recebia mais 100 mil denúncias por ano. Agora, desde 2021, esse número cresceu e a gente está atingindo todos os anos a margem de mais de 100 mil denúncias por ano. E a gente acredita que isso tem a ver, sim, com a questão da pandemia, com a maior digitalização da vida que a gente passou de forma acelerada nesse último contexto. Que isso, Manu? Mais de 100 mil? Nossa, é muita coisa, se a gente for analisar, né, e vendo que as pessoas estão perdendo cada vez mais o controle de si mesmo, então, né, Manu? Sim, sim. Por isso que eu até faço o convite para todo mundo que está nos ouvindo, caso você se depare com esse tipo de conteúdo, hospedado em uma página online, fazer a denúncia lá no nosso canal. É o denuncie.org.br. E quando você faz essa denúncia, ela é compartilhada tanto com as autoridades competentes, quanto com os servidores, né, as redes sociais, para a gente poder fazer a remoção desse tipo de conteúdo e impedir que essas imagens circulem. Certo. E assim, mesmo que o meu conteúdo seja passado só para uma pessoa de minha confiança, acaba que ele pode ser tornar público, né, isso? Meu vídeo, minha imagem, meu texto. Ele pode, né, Manu? Sim. Por isso que é importante a gente tomar esse cuidado com esse compartilhamento. É difícil a gente manter, rastrear por onde que toda a nossa informação circula na internet. E também é importante falar, né, que quando a gente tem um conteúdo de vídeo, de imagem, enfim, trocado entre crianças e adolescentes, para efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que eles definem como que pornografia infantil, que é esse crime que a nossa lei repreende, né, é qualquer situação que envolve uma criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou com exibição dos órgãos genitais. Ou seja, mesmo que tenha sido trocada essas imagens em uma relação de confiança entre crianças e adolescentes, para os fins dos artigos, para o fim do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente caracteriza aí a pornografia infantil. Por isso que se você receber uma imagem de uma criança ou adolescente praticando um ato sexual, é muito importante que você apague essa imagem, que você não se escure essa imagem. Olha só, que senão você realmente está incorrendo aí no erro de pornografia infantil, é isso. Envolver uma criança e uma adolescente, pornografia infantil, é taxado assim. Exato. Qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas. E aí é bem interessante a gente ver o que diz a legislação, né? Que se você produzir essas imagens, você está fazendo crime, você está com uma pena prevista de 4 a 8 anos de reclusão, mas se você divulgar essas imagens, publicar essas imagens, você tem um outro crime autônomo. Ou seja, um outro crime que se soma com uma pena de 3 a 6 anos de reclusão e um mero armazenamento de imagens, ou seja, eu só recebi, armazenei, não fiz mais nada com ela, isso também é um crime autônomo que tem uma pena prevista de 1 a 3 anos de reclusão. Então, por isso que é muito importante a gente não fazer esse compartilhamento, se a gente receber, não passar para frente. Às vezes a gente acha, nossa, mas isso vai ajudar a encontrar essa vítima, né? Mas não, muitas vezes a gente está expondo ainda mais aquela situação. E, claro, registrar o boletim de ocorrência, fazer os devidos registros. E se você conhecer a criança ou adolescente, informar imediatamente os pais, o conselho tutelar, enfim, é muito importante a gente ter noção do que aborda a pornografia infantil, que não é só a produção das imagens, mas o mero armazenamento já faz com que a gente incorra nesse crime. Olha só. E me diz uma coisa, Manu, como é que está sendo, né, para realmente pegar essas pessoas, para realmente conseguir, né, fazer com que elas sejam penalizadas? Está sendo muito difícil? Como é que é essa questão hoje no nosso país? Então, perfeito. A gente tem uma atuação grande do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da própria Cifernet Brasil, né? A gente tem alguns dados recentes dos inquéritos que foram instaurados por causa das denúncias feitas nessa plataforma. E acho que uma coisa muito importante é que a gente não seja conivente com esse crime. Então, caso a gente veja ocorrer, caso, por exemplo, um amigo ou uma pessoa que a gente conhece está compartilhando esse tipo de imagem, a gente realmente, né, falar para as pessoas o que é a melhor prática, não compartilhar. E, claro, sempre denunciar. E, por isso, de novo, eu falo da plataforma da Cifernet, denunciem.org.br, que é uma maneira como a gente consegue hoje compartilhar essas informações com as autoridades e ir atrás, né, dos criminosos. E é importante falar que a abordagem que se segue, a abordagem, o melhor padrão internacional, é tanto a gente conseguir identificar os criminosos que estão por trás, mas identificar a vítima com segurança, né? Então, é essa abordagem que se procura aí nos procedimentos que a gente tem instaurados e no tipo de política que a gente acha que é o mais adequado no Brasil para o combate desse tipo de crime. Perfeito. E aí, então, vale a gente frisar, então, quem recebe uma foto, né, de nudez no WhatsApp, compartilha. Mesmo sem ter sido o primeiro a expor a imagem, também é considerado um infrator. É isso, né, Manu? Isso. Por isso que é importante mesmo a gente deletar essas imagens, não deixar essas imagens em circulação. Acho que outra coisa que é importante de falar, pensando na lei também, é que o marco civil da internet permite que seja feita a solicitação de retirada de conteúdo desse tipo de imagem da internet. Então, você basta notificar a rede social onde o conteúdo está circulando para pedir essa remoção imediata. Nesse sentido, você não precisa nem entrar na justiça para pedir a remoção. É uma inspeção que o marco civil da internet dá, que você pode contactar diretamente a rede social, o provedor de aplicações, e solicitar a retirada imediata do conteúdo. Olha só. E, assim, nesse caso, as mulheres são a maioria das vítimas, né? E para quem sofre um crime como esse, né, o trauma emocional aí é muito grande, não é mesmo? O que essa pessoa pode fazer, Manu? Essa pergunta é muito importante. Queria até recomendar um material que a Cifernet produziu, que se chama Guia Meninas em Rede. Esse guia fala de diversos tipos de violência que mulheres podem sofrer na internet. Ele pode ser encontrado lá no nosso website. E ele tem ações que podem ser feitas para prevenir e para combater esse tipo de violência. Mas, agora, vamos pensar em conjunto, né? O que a gente pode fazer? A primeira coisa, se você conhece alguém que passou por isso, uma coisa que as vítimas sofrem muito é uma questão que a gente chama de revitimização. O que é isso? Você passa pela violência e, quando você vai contar para outras pessoas, elas ainda te punem, elas te julgam, elas te olham com vergonha por causa disso. Isso provoca ainda mais dano para a vítima. Então, é importante a gente ter uma cultura de acolhimento, de não colocar toda essa culpa, né, em cima da vítima que sofreu uma violência. E outra coisa que é muito importante, quando a gente está em diálogo com nossos filhos, com as crianças que estão ao nosso entorno, e nós mesmos, né, na nossa prática da rede, a gente saber como utilizar melhor as redes sociais, em que sentido? Como que eu denuncio uma conta que, por exemplo, está me importunando? Como que eu bloqueio essa conta? Como que eu configuro a privacidade dos meus aplicativos, torno as minhas contas mais fortes para impedir essa perda de informação? Então, tudo isso são questões muito importantes. E, agora, caso você, de fato, sofra esse tipo de violência, a gente tem alguns passos que podem ser tomados, que são, primeiro, a gente registrar o boletim de ocorrência, fazer uma denúncia dentro da própria plataforma, como eu disse, as plataformas têm essa obrigação de remover esse tipo de conteúdo. Outra coisa que a gente pode fazer é solicitar a remoção nas buscas do Google, né? O Google é esse serviço de busca que a gente usa muito e a gente pode solicitar uma remoção direto para o Google, no caso de imagens que estejam circulando. E, claro, não compartilhar as imagens recebidas. E, claro, como eu tinha falado, né? Esse acompanhamento, esse acolhimento contínuo da vítima, a procura de um acompanhamento psicológico também é muito importante, porque a gente tem que lembrar que a gente não está sozinha, não trabalhar em cima da culpa. Uma rede de apoio nesses momentos é muito importante para que a vítima não continue, né? Sofrendo de forma tão violenta os efeitos dessa violência sofrida. Com certeza, né? As pessoas acham assim, ah, por que quis fazer isso e acabou e, ah, então agora a pessoa tem que ser penalizada. E não é assim, né, Manu? Com certeza. A gente não pode entrar numa cultura onde a gente coloca toda a culpa em cima da vítima, né? Como se a gente deslocasse, de fato, a violência que ocorreu para cima da vítima que sofrer essa violência. Isso é muito importante. Perfeito. E, assim, em caso, né, de um criminoso, ele seja um ex-namorado, né, dessa mulher, né, no caso que a gente está falando aqui. E essa divulgação tem a fim de vingança, a humilhação. Essa pena pode aumentar, Manu, ou ainda não há nada previsto sobre isso? A gente tem uma previsão, sim, que foi introduzida pela Lei 13.718, de 2018. Estou vendo, é até recente. E o que essa lei prevê, né? A gente tem um artigo 218 do Código Penal que fala sobre essa punição mesmo do compartilhamento de imagens de sexo no bezo ou pornografia que não possuam o consentimento da vítima. E aí, o que acontece quando a gente tem esses casos que são popularmente chamados de pornografia de vingança? Lá no parágrafo primeiro, diz que essa pena pode ser aumentada de um terço a dois terços se o crime for praticado por alguém que tenha mantido uma relação íntima de afeto com a vítima ou que tenha um fim de vingança ou humilhação. É isso que a gente chama, né, popularmente de pornografia de vingança e causa esse aumento de pena mesmo de um terço a dois terços. Então, de fato, a lei observou esses casos. O fato de como eles são muito frequentes, né, onde essa relação de confiança é utilizada depois para se vingar, para extorquir e um namoro, de fato, assume uma característica muito tóxica, né, onde algo que foi criado dentro dessa relação de um namoro, de uma confiança, acaba sendo publicado como uma espécie de punição contra a vítima. Então, sim, na lei a gente tem o aumento de pena previsto de um terço a dois terços. É isso aí, né, que as pessoas começam a se conscientizar que isso não vai ficar impune, né, Manu? Que vai ter penalidade, sim, que as pessoas podem denunciar e que as pessoas não precisam sentir vergonha, né, por ter feito algo que era uma coisa, assim, que para ela talvez fosse até simples, né, e que acabou causando um estrago em sua vida, não é mesmo, Manu? Sim, isso é muito, muito importante. Eu queria até deixar uma dica para o pessoal, principalmente para crianças, adolescentes ou pais que estejam nos ouvindo. A Cefernet também possui um canal de ajuda que é voltado para crianças e adolescentes que sofram esse tipo de violência na internet. O canal de ajuda pode ser acessado pelo link canaldeajuda.org.br e lá você recebe orientação de uma psicóloga preparada, de forma totalmente anônima, caso você tenha sofrido esse tipo de violência, que vai te ajudar a saber o que fazer, quem procurar, que rede de apoio procurar. Então, eu queria deixar esse convite, né, para vocês saberem que vocês têm esse recurso e que vocês não estão sozinhos. Perfeito. E como é que os pais podem aconselhar os filhos nesse cenário, Manu? Tem algumas coisas, né, que os pais podem fazer e a gente acredita muito no pilar de diálogo e confiança, né, que normalmente proibir, quando a gente está proibindo demais, isso pode causar alguma resistência, proibir não educa, né, mas educar protege. Então, a gente coloca a educação em cidadania digital, a educação para essa navegação saudável na rede como um pilar primordial para a gente se prevenir desse tipo de violência. E aí, o que que isso gera, né? Esse diálogo com os filhos sobre como acessar a internet de forma segura. A Juliana Cunha, que é a diretora da Cifernet Brasil, ela faz uma metáfora sobre como, é quase como se a gente fosse pequenininho e a gente está aprendendo a andar na rua. Quando a gente está aprendendo a andar na rua, a gente sempre atravessa, né, dando as mãos aos nossos pais, até que a gente vai ficando mais velho e a gente vai aprendendo a navegar um pouco melhor, um pouco mais sozinho. Então, esse acompanhamento, essa comunicação e essa troca, né, entre os pais e os filhos é muito importante. E, além disso, dá para estabelecer algumas regras e combinados, por exemplo, regras de uso, de horário, conversar com os filhos sobre o que que eles estão acessando, o que que eles estão acessando, o que que eles gostam de acessar nas redes e ajudar os filhos a gerenciar a privacidade das suas contas. Eu falei um pouquinho mais cedo como que é importante a gente saber como denunciar, como bloquear, mas é importante a gente ter esses diálogos para que as crianças e adolescentes se identifiquem. Olha, essa é uma situação de risco para mim. Eu quero saber como que eu posso denunciar essa pessoa que está me importunando, que está me pedindo coisa, para que ela reconheça o que que é um alerta, o que que é um perigo, o que que é uma situação que viola realmente a dignidade dela, que viola um espaço de intimidade em que a gente não quer que essas pessoas estranhas estejam entrando. Então, essa cultura do diálogo, de navegação conjunta é muito importante, esse acompanhamento do uso e uma construção e negociação dos limites que sejam compartilhados com crianças e adolescentes. Olha só, você falou muito bem, né? Porque se firmar esse diálogo, se for realmente uma coisa que seja conversada, eu acho que quando os adolescentes, os jovens, tiverem algumas dúvidas em relação a esses comportamentos sexuais, eles vão procurar conversar com os pais, com amigos de confiança, antes de se exporem aí pela internet, não é mesmo? Perfeito. E acho que uma reflexão que isso causa é que a partir de uma relação de confiança, mesmo que venha a ocorrer algum tipo de violência, é importante que esses adolescentes e crianças tenham a consciência para procurar os pais, né? Procurar ajuda. Porque muitas vezes uma coisa que a gente vê é esse silenciamento por causa da vergonha, de não procurar ajuda, mesmo tendo sido importunado na internet por uma pessoa estranha, essa dificuldade de procurar ajuda das pessoas, dos pais irresponsáveis. Então, essa relação de confiança é essencial, tanto para prevenir, quanto para combater uma violência que esteja em curso. Ok. Acho que abordamos bem, né, Manu? Obrigada pela oportunidade. É muito importante falar desses temas e obrigada por terem trazido esse tema para a rádio hoje. Com certeza. Quer deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes e, mais uma vez, passar o endereço para denúncias? Claro. Então, queria agradecer a todo mundo que ouviu e queria incentivar que vocês procurassem as páginas da Cépernet Brasil. A gente tem o canal de denúncias.org.br, onde você pode denunciar pornografia infantil, mas qualquer violação de direitos humanos que você encontre na rede, como racismo, como xenofobia. Esse é o nosso canal de denúncias.org.br. E para crianças e adolescentes que eventualmente tenham sofrido algum tipo de violência online, vocês podem acessar o canaldeajuda.org.br. E, por fim, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no TikTok. Tem muito conteúdo feito para crianças e adolescentes, com vídeos divertidos, com campanhas, para um uso mais saudável das redes. Ok. Lá no Instagram é safernet também? Safernet Brasil, é isso? É arroba safernet.br. Ah, safernet.br. É S-A-F-E-R-N-E-T, viu, gente? Tá certo, então, Manu, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom, Manu. Muito obrigada e um ótimo dia para todo mundo que está nos ouvindo. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho